Bom dia, manhã de 26 de junho para mais uma dificuldade bíblica e essa é a nossa dificuldade de número 177. Estamos vendo algumas dificuldades no livro de Josué, o sexto livro da Bíblia, o livro da conquista da terra de Canaã. E lemos aqui em Josué capítulo 12, todo o capítulo 12 do verso 1 até o verso 24, diz assim, Esses, pois, são os reis da terra, os quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra, da lei do Jordão ao nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon e toda a planície do oriente. E aí, verso 7, diz, Esses são os reis da terra, os quais Josué, os filhos de Israel, feriram daquem de Jordão para o ocidente, desde Baal-gade, no vale do Líbano até o monte Calvo, que, sob Seir e Josué, deu as tribos de Israel em possessão segundo as suas divisões. E, se continuarmos lendo, vamos ver uma lista de reis, por exemplo, o rei de Jerusalém, o outro rei de Hebron, o rei de Charmute, o rei de Laques, e assim por diante, mostrando todos esses reis que foram conquistados. Apesar dessa lista ser uma lista extensa, quando nós lemos outros textos, como Josué, capítulo 15, verso 63, Josué, capítulo 17, verso 12, e Juízes, capítulo 1, verso 22 e 29, Nós vamos ver que algumas dessas cidades e reis foram conquistados mais tarde. Então, a pergunta é, Josué conquistou nessa época ou eles foram conquistados mais tarde? Vamos à solução dessa dificuldade. Há uma diferença entre ganhar uma batalha de um rei e conquistar a sua cidade. O fato de terem ganho a batalha do rei nem sempre significa que a cidade foi conquistada. Os reis foram, sim, derrotados em suas batalhas. E Josué, capítulo 12, declara os reis que foram derrotados. Mas, certamente, há existir algumas dificuldades para conquistar. Por exemplo, o verso 10 já fala do rei de Jerusalém, que foi derrotado na batalha por Josué. Mas nós sabemos que Jerusalém só foi conquistada mais tarde com Davi, que conquistou a cidade de Jerusalém dos jebusitas. Então, mais tarde é que a cidade foi conquistada, porque essas eram cidades fortificadas. E o fato de o rei ter sido derrotado na batalha não significa que imediatamente eles tomaram a cidade. Então, derrotar o rei é uma coisa e tomar conta da terra era outra. Então, nós temos que entender que não existe nenhuma contradição sobre Josué, capítulo de número 12, os reis que foram derrotados e a conquista dessas cidades que se deu posteriormente. Portanto, esperamos ter respondido a essa dificuldade e que você possa estudar esses textos que nós mencionamos e entender a diferença entre ganhar a batalha de um rei e conquistar essa cidade. Que Deus te abençoe grandemente, que a graça de Jesus seja contigo nesse dia. E à tarde nós voltamos com o verso da Bíblia. Então, todos os dias colocamos três vídeos para você. Pela manhã, dificuldade bíblica. À tarde, para a noite, um verso da Bíblia, que é um pequeno sermão para a sua meditação. E à noite, uma curiosidade bíblica. Inscreva-se no nosso canal, PR Eugênio Piacentini. E nos ajude a divulgar esse canal. Nós temos mais de 4.600 vídeos para você só sobre as Escrituras, para você aprofundar o seu conhecimento nas Escrituras. A Bíblia diz, antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe. PR Eugênio Piacentini. Piacentini, subscreva e divulgue esse canal entre aqueles que gostam de estudar a Bíblia, a Santa Palavra de Deus. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.